O ceratocone, ele é acompanhado por uma coorte de sintomas, além da baixa nocturidade visual, do medo da cegueira, vem a dor de cabeça, vem a dor ocular, vem a fotofobia, o lacrimejamento e o desconforto visual. E o anel, além de corrigir a deformidade, melhorar a visão, ele corrige a dor de cabeça, a fotofobia e o desconforto e alivia do ponto de vista psicológico esse temor da cegueira, que é uma causa às vezes de suicídio em alguns pacientes. Tem relatos de casos e mesmo aqui eu tive a oportunidade de tirar o paciente da depressão depois do implante da lenda. Então, eu acho que esse é um aspecto que não é considerado, que não é abordado, porque a gente fica muito focalizado no olho e esquece que atrás do olho tem um paciente e que esse paciente vem com um montão de medos e anseios e sintomas que são resolvidos pelo anel. Então, eu acho que o anel, ele traz qualidade de vida. Isso é interessante que é um aspecto que o Paulo Schorr aborda com muita felicidade. O anel, ele é igual à qualidade de vida. com conforto, com insegurança.